Nesse vídeo de hoje, temos um resumo com as principais notícias dessas últimas horas. Antes, só peço que você deixe um like, se inscreva e ative o sino das notificações. Uma informação ganha destaque e afeta Kaique Brito. Ator de enorme sucesso, com grande talento, chega agora. Uma informação que ganha destaque nestas últimas horas em relação ao seu estado de saúde. Antes de eu trazer essa informação, só pergunto a você. Você gosta de Kaique? Sim ou não? E vem acompanhando este caso do atropelamento dele e vem torcendo para que ele tenha uma boa recuperação? Deixe um comentário de forças a ele aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, o talentoso ator Kaique Brito continua internado e sedado no Hospital Copador, na zona sul do Rio de Janeiro. Após o trágico acidente, que deixou o gravemente ferido. De acordo com o último boletim médico divulgado neste último sábado, a atual condição de Kaique é descrita como sob controle e sem alterações nas últimas 24 horas. O ator, de 34 anos, foi diagnosticado com politraumatismo e traumatismo crâniano. E encontra-se, neste exato momento, na unidade de terapia intensiva, a UTI. Na última segunda-feira, dia 4, ele passou por cirurgias para fixação de fraturas na pelve e no braço direito. Este triste incidente aconteceu há uma semana, quando Kaique foi atingido por um carro na Avenida Lúcio Costa, na Orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Kaique, irmão da renomada atriz Stephanie Brito, estava acompanhado de amigos em um quiosque e atravessou a via para buscar algo em seu carro estacionado. Imagens de câmeras de segurança mostram que ele foi atingido por um veículo quando retornava, correndo para o quiosque. O motorista do carro, o motorista de aplicativo, parou o veículo, esperou a chegada da polícia e a assistência dos bombeiros. Antes mesmo de ser transferido para o Hospital Copador no sábado passado, Kaique foi inicialmente socorrido no Hospital Municipal Miguel Couto, também na zona sul do Rio de Janeiro. O caso, pessoal, está sendo acompanhado pela 16ª Delegacia Policial e o motorista que atropelou o ator foi submetido a um teste de alcoolemia, cujo resultado deu negativo. Vale destacar, pessoal, que a polícia, neste exato momento, se encontra investigando o amigo Bruno De Luca, que estava junto com o ator. No entanto, pessoal, ele estava junto com o ator. O ator foi atravessar para pegar algo no carro, foi atropelado e o ator Bruno De Luca simplesmente acabou indo embora. E só soube, ele afirmou que só soube do acidente depois, no outro dia. No entanto, pessoal, pessoas que estavam próximas, testemunhas que viram o acidente, acabaram afirmando que Bruno De Luca sabia, sim, que quem tinha sido acidentado era Kaique Brito. No entanto, mesmo assim, o ator acabou saindo, indo embora. Vale destacar que no outro dia, ele estava indo para um show. Mas e você, pessoal, o que você pensa sobre essa situação enfrentada por Kaique e também por Bruno De Luca? Vale destacar, pessoal, que as informações que nós temos é que Kaique está em um estado delicado e respirando por ajuda de aparelhos. Devido a isso, pessoal, muitas pessoas se questionaram o porquê Bruno De Luca teria saído do quiosque, ido embora para sua casa, sem nem mesmo prestar socorro ao amigo, na qual ele estava junto no quiosque. Qual é a sua opinião em relação a isso? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião e qualquer novidade deste caso, faremos um novo vídeo. Uma informação ganha destaque agora, nestas últimas horas. Chega ao fim o sofrimento da nossa querida cantora de sucesso, Preta Gil, após 28 dias internada devido a um câncer. Antes de eu trazer esta informação que acabou ganhando destaque, eu pergunto a você se você gosta de Preta Gil, sim ou não. Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, a cantora Preta Gil compartilhou uma emocionante atualização com os seus seguidores na manhã deste domingo dia 10, anunciando que finalmente recebeu alta do hospital após 28 dias de internação para tratar de um câncer em seu intestino. Demonstrando profunda gratidão, Preta Gil agradeceu a Deus, aos médicos, familiares, amigos que estiveram ao seu lado durante esta jornada desafiadora. Preta Gil enfatizou a competência e o amor da equipe médica que a tratou no que ela considera o melhor hospital do Brasil. Ela destacou a importância de seus amigos que sacrificaram seu tempo para estar ao seu lado no hospital, mencionando diversos nomes. A cantora também fez questão de expressar sua gratidão aos médicos, incluindo o seu cirurgião e também a sua oncologista, além de outros profissionais de saúde que desempenharam um papel crucial em sua recuperação. Preta Gil ressaltou sua determinação em se fortalecer para a próxima etapa de seu tratamento, já que ainda não acabou. Preta Gil, que enfrentou uma batalha contra um câncer de intestino, também relembrou seus seguidores sobre a importância da conscientização em relação ao câncer coloretal e a necessidade de um diagnóstico precoce. Vale destacar, pessoal, que Preta Gil acabou recebendo esse triste diagnóstico de câncer. Após ela receber esse diagnóstico de câncer, ela acabou, pessoal, fazendo alguns exames que foi realmente constatado essa enfermidade. Ela precisou passar por sessões de quimioterapia, de radioterapia, lutou bravamente, ficou internada, pessoal, logo no começo de seu câncer. Depois, pessoal, infelizmente, ela acabou sofrendo uma sepsemia, na onde acabou ficando em estado bastante grave. Os médicos precisaram reanimar a famosa cantora devido a essa sepsemia que ela acabou sofrendo. Após, pessoal, isso, ela acabou se separando também de seu ex-marido, Rodrigo Godói. Após, pessoal, essa separação, ela ficou com grande depressão, ficou com ansiedade e, por isso, pessoal, também precisou de cuidados mais atentos por parte dos médicos. Preta Gil ficou muito triste e, muitas das vezes, ela fazia postagens nas redes sociais e os fãs ficavam bastante preocupados com a situação da artista, com a sua saúde mental. Então, ela teve o apoio de todos esses amigos que passaram a acompanhar ela no hospital. Quando ela saía do hospital, acompanhavam ela em casa. Em nenhum momento, o Preta Gil ficou sozinha. Então, por isso, pessoal, muitos de seus seguidores agora acabaram agradecendo todas as pessoas que estavam perto da famosa neste momento de luta, né, pessoal? Agora, a notícia é boa e ela teve alta. Agora, ela vai dar continuidade no seu tratamento. Uma notícia ganha destaque e afeta diretamente Jair Messias Bolsonaro. Infelizmente, pessoal, o hospital acaba confirmando uma triste notícia que vai afetar diretamente o ex-presidente da República. Essa informação foi confirmada agora, nessas últimas horas, e já gera grande preocupação. Isso porque, pessoal, Jair Bolsonaro terá de ser internado às pressas. Só que antes de eu trazer essa informação e trazer com detalhes tudo o que vem acontecendo, eu pergunto a você se você gosta de Jair Bolsonaro. Se acompanha o ex-presidente da República, gosta dele, deixe um comentário aqui abaixo. Pois bem, pessoal, o ex-presidente Jair Bolsonaro está programado para ser internado no hospital Vila Novo Estar, em São Paulo, nessa segunda, dia 11 de setembro, onde, pessoal, ele passará por uma série de cirurgias nessa terça-feira, dia 12. As intervenções cirúrgicas visam tratar a subclusão intestinal que Bolsonaro desenvolveu devido à facada que sofreu durante a campanha presidencial de 2018. Além disso, o ex-presidente passará por uma correção de hérnia de hiato para aliviar os sintomas de refluxo e uma operação de desvio de septo. Em agosto, Bolsonaro foi internado no hospital Vila Novo Estar devido às dores abdominais. Vale destacar também que, na época, ele passou por uma série de exames preparatórios para cirurgias planejadas. As cirurgias estão marcadas para ocorrer aproximadamente 72 horas após o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal homologar um acordo de delação premiada entre o tenente coronel Mauro Cid e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e a Polícia Federal. O ministro também concedeu a liberdade provisória de Cid impondo medidas cautelares. Vale destacar, pessoal, que devido a essas cirurgias que Bolsonaro vai realizar no hospital Vila Novo Estar, o hospital confirmou essa informação de que ele, sim, precisará passar por essa cirurgia e, devido a isso, pessoal, tem gerado grande preocupação em seus milhares de seguidores. Tudo isso, pessoal, acontece, essas cirurgias serão necessárias principalmente pela facada que ele acabou tomando quando ele ainda era, ainda ele estava concorrendo à presidência da República. Ele tomou essa facada de um militante do PSOL e, por isso, pessoal, essa informação que acabou chegando de cirurgia e internação gerou grande revolta nas redes sociais. Muitas pessoas, até agora, pessoal, perguntam quem foi que mandou dar a facada em Bolsonaro. Então, muitas pessoas questionam as autoridades que até este momento só prenderam Adélio Bispo e não afirmaram quem foi que acabou mandando Adélio dar essa facada. Bom, pessoal, qualquer atualização sobre o estado de saúde de Bolsonaro, faremos um novo vídeo. Uma notícia ganha destaque agora e que envolve a nossa querida Maria Guilhermina, filha do nosso querido ator Juliano Casarré. Só que, antes de eu trazer essa informação que ganhou destaque agora há pouquinho, eu pergunto a você se você gosta do trabalho do ator Juliano Casarré, se acompanha a sua carreira, as novelas aonde ele participa. Você gosta dele? Deixe um comentário de apoio a ele neste momento tão difícil que ele está enfrentando. Pois bem, pessoal, a pequena Maria Guilhermina, filha do renomado ator Juliano Casarré e de sua esposa Letícia Casarré, enfrenta uma luta corajosa desde o seu nascimento. Hoje, com apenas um ano de idade, ela foi novamente alvo de preocupações devido a uma complicação em sua condição médica que já é uma condição rara, a anomalia de Ambsten, uma condição cardíaca pouco comum. Letícia Casarré, esposa de Juliano Casarré, compartilhou a angustiante situação em suas redes sociais neste domingo, dia 10 de setembro. Após uma longa viagem e uma noite agitada em casa, Maria Guilhermina acordou com febre e dificuldades respiratórias. Preocupados, seus pais chamaram uma ambulância para avaliar esta situação. Horas após a primeira publicação, Letícia voltou às redes sociais com atualizações tristes. Maria Guilhermina precisaria ser internada na unidade de terapia intensiva, a UTI. Juliano Casarré também compartilhou a gravidade do quadro da filha, recordando um momento crítico anterior em sua jornada médica. Maria Guilhermina já havia passado por cirurgias e meses na UTI desde o seu nascimento, lutando contra essa triste enfermidade. Infelizmente, uma parada cardiorrespiratória agravou a sua condição, tornando o tratamento ainda mais desafiador. Vale destacar, pessoal, que o ator Juliano Casarré é bastante querido por seus milhares de seguidores que sempre acompanham o artista nas redes sociais. E estes seguidores acabaram fazendo questão, pessoal, de dar forças, de mandar pensamentos positivos e comentários de apoio tanto a Juliano Casarré quanto também a sua esposa Letícia Casarré neste momento de grande sofrimento e de grande tristeza e preocupação por parte de seus pais devido a essa luta pela vida que a sua filhinha de apenas um ano de idade precisa enfrentar. Qualquer atualização, qualquer novidade sobre o real estado de saúde de Maria Guilhermina, nós vamos fazer mais um vídeo para contar com detalhes tudo o que vem acontecendo. No momento é essas as informações e agora já vamos para a próxima notícia deste vídeo. Uma informação chega da nossa querida e amada apresentadora Eliana. Após uma internação e também um sangramento intenso, chega uma notícia às pressas envolvendo a famosa. Só que antes de eu trazer essas informações, eu pergunto a você se você gosta do trabalho que é feito por Eliana. Gosta da famosa apresentadora? Acompanha seus programas? Sim ou não? Comente aqui abaixo e já comente também de qual estado, de qual cidade você está nos assistindo. Pois bem, pessoal, a querida apresentadora Eliana compartilhou um momento de puro amor e gratidão em suas redes sociais neste domingo, dia 10 de setembro, em homenagem ao sexto aniversário de sua filha caçula, Manu. Compartilhando uma foto encantadora da pequena, Eliana tocou os corações de seus seguidores com palavras cheias de carinho. Na legenda da postagem, a apresentadora expressou sua gratidão, afirmando que Manu foi o seu milagrinho. Ela relembrou o passado de sua gestação delicada como a chegada de Manu. Trouxe mais alegria, amor e aprendizado em sua vida. A mensagem carinhosa de Eliana não passou despercebida, com amigos e colegas famosos, expressando seus votos de felicidade nos comentários. O colunista de celebridades Flávio Rico, que é avô da pequena Manu, deixou uma mensagem carinhosa, enquanto a apresentadora Angélica e a comediante Dani Calabresa também desejaram felicitações. O aniversário, pessoal, da filha de Eliana realmente é para a apresentadora comemorar bastante, já que ela ficou gestante, teve uma gravidez bastante complicada, onde precisou até mesmo ser internada antes da hora e sofreu complicações graves devido a um sangramento bastante intenso que Eliana acabou sofrendo. Este sangramento, pessoal, fez com que Eliana fosse internada cinco meses antes da gestação, o que preocupou bastante ante a famosa apresentadora. Ela estava gravando um programa, pessoal, do SBT, o seu programa da Eliana, e após isso, pessoal, ela acabou sofrendo esse sangramento, o seu estado de saúde foi bastante delicado por conta dessa situação, ela foi para o hospital, os seus familiares e seus amigos acabaram ficando bastante preocupados tanto com a saúde da apresentadora quanto com a saúde de Manu porque era uma cirurgia, uma gestação de grande risco e por esse motivo fez com que Eliana precisasse ir parar no hospital. Ela ficou internada, pessoal, lutando pela sua vida e pela vida da pequena Manu que se encontrava dentro de sua barriga. Vale destacar que o tempo foi se passando, a situação de Eliana foi complicando, pessoal, conforme a gravidez foi chegando ao final, mas ela conseguiu gerar a menina Manu e agora, pessoal, a menina já está completando seis anos de idade, então Eliana está comemorando bastante pelo fato de ter passado por um momento delicado em sua gravidez e agora ela está recebendo toda a recompensa. Uma notícia ganha destaque agora, nestas últimas horas e afeta diretamente o baixista conhecido como Mingau. Só que antes eu trazer essa informação, eu pergunto a você se você vem acompanhando o caso dele, tudo o que ele acabou passando, sim ou não, deixa aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, o baixista da banda U-Tragem a rigor, Rinaldo Amaral, amplamente conhecido como Mingau, continua em estado crítico após o ataque sofrido no litoral do Rio de Janeiro. O hospital São Luís do Itaim da Rede Dor, divulgou um novo boletim médico na manhã deste domingo, dia 10, informando que a sedação foi reduzida, mas o quadro ainda é considerado muito grave. Mingau foi vítima de um ataque a tiros enquanto comemorava seu aniversário em Paraty, no Rio de Janeiro, na madrugada do domingo passado, dia 3. Após o incidente, ele foi inicialmente levado ao hospital municipal Hugo Miranda e posteriormente transferido para São Paulo, onde passou por uma cirurgia intracraniana. A equipe médica iniciou o processo de diminuição gradativa da sedação, mas o músico continua sedado, recebendo o suporte clínico para controlar a pressão intracraniana. Ele permanece internado na UTI, na unidade de terapia intensiva e respirando com ajuda de aparelhos. Segundo relatos da Globo News, Mingau estava dirigindo em Paraty quando passou por um quebra-molas em alta velocidade e teve o seu veículo alvejado por vários tiros. O baixista perdeu o controle do carro e colidiu com o portão de uma residência. A namorada de Mingau, a atriz Maíra Pérez, usou as redes sociais para pedir ajuda para a transferência imediata do músico após o incidente. A filha de Mingau, Isabela, também fez um emocionante apelo pela recuperação do pai nas redes sociais, demonstrando todo o seu amor e também esperança. Vale destacar, pessoal, que após este triste acidente que acabou afetando Mingau, muitos familiares e amigos neste exato momento estão em grande aflição devido a esta situação, devido ao quadro delicado que ele vem enfrentando. Vale destacar que ele vem respirando somente com a ajuda de aparelhos e isso tem deixado a todos bastante preocupados com a sua situação e também com o seu estado de saúde. Mas e você? Torce para que ele tenha uma boa recuperação? Deixe um comentário de apoio a ele aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima informação. Uma notícia ganha destaque agora envolvendo o apresentador Faustão. Uma notícia é confirmada e médico acaba chorando ao confirmar essa informação de que Faustão após o transplante chega uma informação às pressas do artista. Antes eu apenas pergunto a você se você gosta de Faustão, se você acompanhou a carreira do artista e se torceu para que ele conseguisse um tratamento para que pudesse ter um transplante de coração. Você torceu para que isso acontecesse? Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, o renomado apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, recebeu alta médica neste domingo dia 10 no Hospital Israelita Albert Einstein após passar por um transplante de coração no dia 27 de agosto. O apresentador que emocionou o Brasil com sua jornada de recuperação gravou um vídeo em sua casa para agradecer a todos pelo apoio e solidariedade durante este período desafiador. De acordo com o boletim médico divulgado pela manhã, Faustão continuará sob as orientações médicas e nutricionais necessárias para sua reabilitação após o transplante cardíaco. Ele também mencionou que a próxima fase de seu tratamento envolverá dois ou três meses de fisioterapia para a recuperação total. No vídeo, Faustão compartilhou a inspiração que manteve firme durante sua jornada de recuperação. Uma garotinha de 12 anos que esperou seis meses na fila por um órgão compatível e foi bem sucedida em seu transplante. Ele ressaltou a importância da conscientização sobre a doação de órgãos e a necessidade de expandir os centros de doação pelo Brasil, evitando que as pessoas das regiões norte e nordeste tenham que se deslocar para o sudoeste em busca de órgãos. O apresentador também expressou sua gratidão eterna à família do doador de seu novo coração, destacando a generosidade e grandiosidade de José Pereira da Silva, pai do doador Fábio. Emocionado, ele prometeu um dia agradecer pessoalmente à família. Faustão é acompanhado por uma equipe médica de alto nível, incluindo médicos como Fernando Bacal, que é cardiologista, Fábio Antônio Goioto, cirurgião cardiovascular e Miguel Centro Herólogo Neto, que é o diretor médico. A jornada pessoal que Faustão acabou passando acabou deixando a todos bastante comovidos, principalmente por tudo que acabou, que tudo que Faustão acabou tendo de enfrentar. Vale destacar que também surgiram boatos de que Faustão teria furado a fila do Sistema Único de Saúde por conta do órgão de Faustão que foi rapidamente encontrado, já que muitas pessoas acabam demorando meses ou até anos na fila de transplante. Porém, pessoal, muitos médicos acabaram afirmando que isso aconteceu devido à gravidade de Faustão, que seria uma gravidade muito elevada e por este motivo ele conseguiu passar na frente de algumas pessoas. Faustão era o número dois da fila e o número um acabou não podendo receber o órgão e por este motivo Faustão acabou recebendo o transplante. Mas e você? Está torcendo para que Faustão tenha 100% de recuperação? Você gosta do famoso? Deixe um comentário de apoio a ele aqui abaixo nos comentários deste vídeo. A querida apresentadora Poliana Brita acabou confirmando uma triste notícia que transforma este domingo em um domingo de luto. Só que antes de eu trazer essas informações que vem ganhando destaque agora há pouco eu pergunto a você se você gosta da apresentadora Poliana Brita se você assiste o Fantástico sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários. Pois bem pessoal a defesa civil do Rio Grande do Sul confirmou neste último sábado dia 9 mais uma morte devastadora causada pelas enchentes e a passagem de um ciclone implacável na região. Vale destacar que a apresentadora Poliana Brita vai trazer informações no Fantástico diretamente dos estúdios da Rede Globo e vai informar a todos que com isso o número total de vítimas fatais deste ciclone extra-tropical subiu para 42 deixando comunidades inteiras em luto. Para agravar ainda mais a situação 46 pessoas permanecem desaparecidas no Estado enquanto 224 lutam contra ferimentos decorrentes da tragédia. Os estragos são simplesmente profundos com 3.193 pessoas agora desabrigadas além de 8.282 desalojadas. É importante esclarecer a diferença entre desabrigados e desalojados. desabrigados são aqueles que perdem suas casas e buscam refúgios em abrigos públicos enquanto os desalojados tiveram que deixar suas casas mas não necessariamente as perderam buscando abrigo temporário com parentes amigos ou conhecidos. Segundo o boletim da defesa civil as 42 mortes confirmadas estão distribuídas por 11 cidades gaúchas com foco particular nas áreas de Roca Salles e Mussum. Diante dessa tragédia sem precedentes o ministro do desenvolvimento Wellington Dias do PT anunciou que sua pasta disponibilizará cerca de 56 milhões para ajudar as pessoas afetadas pelos efeitos devastadores do ciclone na região sul. Uma comitiva ministerial liderada pelo presidente em exercício Geraldo Alckmin do PSB visitará o estado no domingo dia 10. A Alckmin já havia anunciado na sexta-feira dia 8 que o Ministério do Desenvolvimento liberaria R$ 800 para cada pessoa afetada pelo desastre além de enviar 20 mil cestas básicas à população local. No entanto em entrevista à CNN o prefeito de Estrela um dos municípios mais afetados Elmar André Schreider expressou urgência de receber esses recursos do governo federal. Vale destacar pessoal que coube a Poliana Abrita trazer essa informação às pressas essas notícias tão tristes de várias mortes que infelizmente acabou acontecendo e coube a ela trazer e informar a toda a população que acompanha a Rede Globo de televisão essas perdas que infelizmente aconteceu. E no programa fantástico que vai ao ar neste domingo à noite essas informações serão dadas com mais detalhes sobre os desastres que infelizmente acabou atingindo a região sul do Brasil. Mas e você o que pensa sobre tudo isso? Conhece alguém que mora no Rio Grande do Sul que foi afetado infelizmente? Sim ou não? Deixe aqui abaixo nos comentários a sua opinião em relação a tudo isso e qualquer novidade qualquer atualização desses números traremos um novo vídeo. do Brasil.